Como nós já vínhamos colocando, a região do Agreste nos preocupa, em especial a região da 4ª Regional de Saúde, cuja sede é Caruaru. A gente observou, nesta última semana, um aumento expressivo do número de casos de síndrome respiratória aguda grave lá na região. Então, nossa decisão é de limitar as atividades naquela região de Caruaru e de Bezerros, nos dois municípios, o máximo possível. Então, as atividades essenciais apenas estarão liberadas. Nós estamos determinando que essa restrição comece na próxima sexta-feira e ela perdure até o domingo subsequente, que é o dia 5 de julho. Então, são dez dias onde a gente está pedindo um sacrifício maior da população de Caruaru e de Bezerros, para que a gente possa mudar o curso da transmissão da doença nesses dois municípios. E, certamente, isso vai repercutir nos resultados de todo o Agreste. Vamos manter apenas as atividades essenciais, as pessoas devem ficar em casa o máximo possível, só devem sair de casa para fazer hora sua feira, para fazer compras essenciais em supermercado, em farmácia, para alguma atividade médica que seja importante. Mas ficar em casa é a regra nesses dez dias nesses dois municípios. E, certamente, isso vai acontecer. E, certamente, isso vai acontecer. A CIDADE NO BRASIL